E tem um poder que a gente falou pouco até agora, que é o executivo. Uma das perguntas de patrão aqui é do Gerson, ele perguntou, com relação ao poder executivo, percebeste algum avanço, alguma coisa positiva que poderá trazer benefícios a médio e longo prazo? Ou não? Ou está tudo trancado e está sendo uma perda de tempo? A dúvida principal de todo mundo, eu acho, é se a gente está caminhando para uma piora institucional ainda maior envolvendo os poderes. Olha só, é muito difícil a gente achar que qualquer coisa pode ser pior do que a gente teve com o PT, com o Lula, com a Dilma. Então, vamos... Nunca diga nunca. É, eu não falei nunca, isso foi difícil. A nossa régua já está muito baixa. Então, infelizmente, o que o PT fez, em termos institucionais com o Brasil, continua refletindo hoje. Começou antes, não foi o PT que inventou a corrupção, a gente sabe disso, mas eles aprimoraram o processo, institucionalizaram coisas de uma forma a manter simplesmente o poder e uma ideologia à frente do poder. Então, nesse sentido, principalmente no início do governo Bolsonaro, a gente viu uma grande mudança. O fato dele ter conseguido se eleger sem apoio de partidos, poder fazer um ministério com muitas pessoas técnicas, capacitadas. Isso ajudou muito o Brasil a superar aquela crise institucional anterior. Só que, com o passar do tempo, como eu disse antes, e com as novas amizades que o Bolsonaro acabou fazendo aqui, ou as novas velhas amizades que ele acabou fazendo aqui, a gente está vendo uma deterioração, sim, desse quadro. Muitas pessoas, inclusive liberais, amigos nossos, já saíram do governo. Não estão mais aqui. Eu não vou dizer que não houve avanço, porque eu estaria mentindo. Pelo contrário, houve muitas coisas boas que aconteceram. Nós tivemos a reforma da Previdência, que não foi tudo aquilo que a gente queria, mas já foi um avanço. Nós tivemos a Lei da Liberdade Econômica, nós temos uma série de concessões sendo feitas em todas as áreas da infraestrutura brasileira que também estão avançando. Então, tem coisas que realmente estão acontecendo, que são boas e que a gente precisa elogiar e apoiar quando são feitas e criticar. Às vezes, a gente, inclusive, apoia mais que o próprio governo. É frequente a gente fazer isso aqui no parlamento. Falei antes do caso das privatizações da Eletrobras e dos Correios. Mas há uma deterioração, sim, nesse quadro inicial, com essas novas parcerias, e também interinstitucional, ou seja, entre os poderes. A indicação do Cássio Nunes Marques é um desastre para a democracia brasileira e também para o combate à corrupção. Ele acabou de ser o voto decisivo para não aceitar a denúncia do quadrilhão do PP, como ficou conhecido. Ele já tinha sido aceito na primeira votação, foi refeito agora com o Cássio Nunes Marques, que entrou no lugar do Celso de Mello e garantiu. E o Bolsonaro disse que ele votaria sempre 100% alinhado com ele. Isso foi uma declaração dele em redes sociais. Então, se isso é estar 100% alinhado com o Bolsonaro, nós não estamos num rumo muito bom, não. A gente precisa continuar aqui, levando essas situações a público e chamar a atenção para isso. Ano que vem tem eleição de novo, a gente precisa trabalhar numa alternativa para esse quadro. E aí E aí E aí